Música Técnico Silas analisa a vitória em cima do Votorati E Tricolor já se representa pensando no Galchão O Grêmio News desta quinta-feira está no ar Música O Grêmio venceu o Votorati por 1 a 0 na tarde da última quarta-feira em Votorantim E após a vitória, o técnico Silas analisou a partida Mas quem veio aqui não tem como Tanto que parte técnica eu não cobrei nada dos meus jogadores porque não dava para cobrar E quando deu para jogar jogou Mas vocês viram que o Edilson chegou para cruzar, mandou a bola para fora O Jonas foi definir, chutou errado quase que de canela O Fábio Santos foi cruzar Então, não tem jeito, quanto a isso Mas isso é uma coisa que não depende de mim Então, eu infelizmente O Grêmio tentou levar o jogo para Sorocaba Mas o Votorati também nos seus direitos E trouxe o jogo para a sua casa, com a sua torcida E também a gente não pode tirar esse direito que foi adquirido Eles conquistaram a vaga Então jogaram na sua casa Mas um campo desse, infelizmente, não dá para jogar Pela Copa do Brasil, o Tricolor volta a campo no dia 1º de abril No jogo de volta contra o Votorati, aqui no Estádio Olímpico Quem é gremista tem uma missão Aliste-se no Exército Gremista Você já conhece toda a história do Grêmio Agora o Grêmio quer conhecer você Para participar é muito simples Basta se cadastrar de graça no site do Grêmio Daí você passa a receber toda a atenção do clube Através de benefícios e vantagens exclusivas Entre nessa e fique ainda mais próximo do seu time do coração Exército Gremista Uma iniciativa do Grêmio Após a vitória, os jogadores já retornaram a Porto Alegre Nessa quinta-feira à tarde, aconteceu a reapresentação aqui no Olímpico Vitória fora de casa, vantagem para a próxima partida Viagem no mesmo dia Tudo isso merece um dia de descanso, certo? Errado! O Grêmio já voltou a treinar na tarde dessa quinta-feira aqui no Estádio Olímpico Foi um trabalho regenerativo para os atletas que venceram o Votorati ontem no interior paulista E um treino físico para os demais aqui no gramado suplementar do Estádio Olímpico Agora o Grêmio muda o foco Campeonato Gaúcho, domingo, tem Grêmio e Ipiranga de Erechim no Estádio Colosso da Lagoa E daqui a pouquinho, no Grêmio Repórter, você confere como o Grêmio está se preparando para esse jogo Com as informações do Grêmio para o Grêmio News, Rafael Pfeiffer Grêmio News desta quinta-feira fica por aqui A gente volta amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho